Caros vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos assistem também pela TVL e pelas redes sociais. Quero aqui chamar a atenção para uma demanda, um pedido que veio para o meu gabinete, do meu colega advogado, doutor Irã Schlosser. Quando passou ali pela Praça da Fonte Luminosa, não sei se o Ari tem a imagem ali, e viu e verificou que tinha uma bandeira do Brasil ali com um estado bem precário de conservação. Aquela praça ali que é chamada Praça Marechal Mascarenhas de Moraes. Então, tão logo já fiz uma indicação junto ao Executivo para realizar a troca dessa bandeira. Mas para que não esperasse, aguardasse todo o trâmite da Prefeitura para fazer isso aí, eu já estive lá em uma das idas até a Prefeitura, busquei me informar melhor de quem era essa competência, verificando da possibilidade de estar trocando logo essa bandeira. E aí lá até ficou um pouco confuso de quem que era a competência, mas de fato a competência é da Secretaria de Serviços Urbanos. E aí lá no gabinete do prefeito, fui muito bem atendido, quero agradecer a todos lá, que por curiosidade tinha uma última bandeira ali, que é patrimônio do município, já me cederam essa bandeira. Então, eu já saí de lá com a bandeira na mão. E aí eu, por um momento, até achei que pudesse ser competência do Exército fazer a troca dessa bandeira, porque eu já tinha ouvido falar dos veteranos que realizam a troca das bandeiras e tal. Então, eu apresentei essa bandeira aí para o meu amigo lá, o Gilmar Heckert e o Juliano Bilal, para ver se eles poderiam, então, fazer esse evento da troca da bandeira. E por curiosidade, essa bandeira, até vou abrir aqui para mostrar, essa bandeira que seria do governo. Veja que é uma bandeira aparentemente normal, uma bandeira oficial normal. Só que por... É, deixa eu mostrar aqui, então, para a câmera. Por curiosidade, vereadores, essa bandeira o Exército, os veteranos, não quiseram usar para trocar, fazer aquela troca. Eles entendem que essa bandeira, ela não está adequada aos padrões que seriam dignos de uma bandeira do Brasil. Aqui não é uma crítica, pelo amor de Deus, ao governo, que até porque muitas vezes a gente nem sabe dessas características, dessas peculiaridades. Então, eu vou fazer uma indicação ao Executivo Municipal que, quando for realizar a compra de novas bandeiras, a licitação, que possa consultar o Exército também para saber qual é a qualidade específica pretendida lá pelo Exército. E, por fim, para que a gente pudesse realizar logo essa troca, fizemos uma vaquinha do nosso grupo mesmo, juntamos um trocadinho de cada um e compramos uma bandeira dentro dos padrões almejados lá pelos veteranos. Então, no dia 7 de maio, na manhã do dia 7 de maio, os veteranos do 23º Batalhão realizaram a troca dessa bandeira aí através de uma cerimônia no Monumento Votivo, que rende homenagens aos heróis expedicionários ali na Praça Marechal Mascarenha de Moraes. Um evento muito bonito, o comandante Raulino Dickmann iniciou as homenagens, saudando os veteranos presentes, fez ali o hasteamento do pavilhão nacional, execução do hino do expedicionário, execução do hino brasileiro também, e o primeiro secretário ali, o Sérgio Campregas, fez a leitura da ordem do dia, o dia 7 de maio de 2023. Presidente, peço mais dois minutinhos para concluir a fala. Mais dois brutos para o Vossa Excelência poder concluir. Por curiosidade, ali, representando o 78º ano do término da Segunda Guerra Mundial e da importância dos expedicionários na Segunda Guerra Mundial. Por curiosidade, pessoal, o 32º Batalhão de Caçadores, como era chamado, que agora é o 23º Batalhão, participou na formação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, contribuindo com um contingente de 538 homens, sendo que sete de seus valorosos soldados foram tombados. E também, por curiosidade, o Marechal Floriano Lima Breiner, que é o primeiro comandante, foi o primeiro comandante aqui do 32º Batalhão de Caçadores de Blumenau, quando o coronel chefiou o Estado-Maior na tomada do Monte Castelo, com o Marechal Mascarinha de Moraes. Então, veja a importância do expedicionário e a importância da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, que, outra hora, representava o combate ao nazismo, hoje ainda representa muita coisa. Às vezes, pode-se pensar, mas isso não é papel de vereador, ficar trocando bandeira pela cidade. Mas não só como vereador, ali, fiscalizando o executivo, o patrimônio da nossa cidade, mas eu penso que é o nosso papel também como cidadão. Todo aquele que passar por uma bandeira do Brasil, talvez não tenha o dever, mas tenha o direito, sim, de verificar se essa bandeira está na posição adequada e se ela está com um bom estado de conservação. E dizer que ela representa muito ainda hoje. Quando eu vejo, pessoal, notícias como a que eu vi recentemente, lá na Feira Nacional do MST, criaram aquela mini-sela lá e colocaram pessoas lá imitando uma prisão com uma plaquinha papuda, colocaram ali pessoas vestidas com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil nas costas, dentro de uma cela, ridicularizando as pessoas que foram para as ruas, por um país melhor, eu vejo que nós estamos passando por momentos muito difíceis no nosso país. A nossa bandeira do Brasil sempre continuará representando o nosso direito à vida, o nosso direito à liberdade, o nosso direito à igualdade, o nosso direito à propriedade. Certo? Então é muito importante que a gente continue fiscalizando isso. Muito obrigado, senhores.